Uma história bem legal pra você, nós vamos mostrar aqui a história de uma artesã simondiense da minha terra que foi homenageada pelo Banese. Ela faz arte em palha e o trabalho dela virou peça publicitária de uma campanha do banco. O trabalho da artesã foi digitalizado e virou filme. O repórter Vinícius Messenas e também o repórter cinematográfico Anderson Almeida foram os responsáveis por trazer essa história pra nós. Acompanhe. Nascida e criada em Simão Dias, município a 100 quilômetros da capital sejupana, dona Joelma Batista Santana é uma verdadeira artesã de mão cheia. Com olhos atentos, uma criatividade sem igual, o capricho vem de beço. Nasci e me criei numa família de artesão. Eles faziam arte em barro, né? E ali eu vi a minha mãe, minhas avós, meus tios, todos eles manteram a família com a arte. E eu ali nasci, me criei ali no meio e hoje estou aqui fazendo arte também em palha de milho. Mas essa relação de dona Joelma com a arte não é de agora. começou há cerca de 30 anos, transformando tudo que era produto reciclável em arte. E foi aqui, na casa dos artesãos simondienses, que ela teve protagonismo, dando uma verdadeira virada de chave há cerca de um ano. Descobrindo que podia ir muito além, dando criatividade em várias peças com um simples material, a palha do milho. Essa palha de milho foi em uma das reuniões do projeto que Ezio chegou com uma cabaça e uma boneca de palha de milho dentro da cabaça. E pediu que Rosane, a secretária da cultura, visse se alguém fazia aquela arte. Então eu ali, lá atrás, observei e depois pedi a ela e aí botei para frente. Os produtos de dona Joelma ganharam espaço em Simão Dias, Sergipe e até em outras regiões do mundo, que descobriram a competência de uma mulher que retrata um contexto dócil, familiar e com um enredo tradicionalmente nordestino. E por conta dessa arte que tem a cara de muita gente, as obras dela foram escolhidas para emplacar uma campanha do Banco do Estado de Sergipe, que criou um filme para mostrar as expressões, movimentos e a identidade do nosso povo, despertando emoções através de objetos que ganharam vida. A gente precisa ser o que a gente é de verdade. E isso é o que vai fazer a gente crescer sem perder o nosso jeito de ser. É um trabalho de uma equipe muito disciplinar, que vem ao longo de oito meses trabalhando ininterruptamente para conseguir esse resultado. Envolve muita tecnologia e a gente conseguiu fazer com que o artesanato sergipano dialogasse com muita arte e tecnologia nessa campanha, que é muito representativa para o Banese, para o governo do Estado e para a Sergipe. Joelma, ela trabalha com muitas outras artes. Mas aí, a partir do momento que ela recebeu o trabalho da palha, ela começou a se encontrar, ela começou a se desafiar. E no que ela foi produzindo, ela foi trazendo à tona o lado dela nordestino, o lado dela do interior. Todo o projeto foi pensado em um local que fala da arte e da cultura sergipana, no Memorial Digital de Simão Dias, professora Enedina Chagas, que acolheu e reuniu as obras em um só local. A Casa do Artesão Simão Dias é um projeto do governo do Estado e do Grupo Banese, através do Instituto Banese. E foi inaugurado apenas um ano, mas já mostrou para que veio. O espaço tem sido, o movimento da economia criativa simão-diense tem acontecido dentro desse espaço. E houve um destaque para a produção desses bonecos, através da arte, dona Joelma Batista, que trabalha com a palha do milho, que é um produto inservível e ela requalifica, ressignifica, transformando em arte. Mas tudo isso só foi possível graças ao incentivo da instituição financeira, que tem um lado social. E há 62 anos, pensa na economia criativa da região, criando novos projetos para ampliar o agronegócio em Sergipe. O nosso grande desafio, posto com essa nova luz que se apresenta para o futuro do Sergipe, é que o Banese seja indutor do desenvolvimento econômico sergipano. Dentro desse contexto nós temos o Banese mais agro, mas em breve nós teremos o Banese mais habitacional, nós estaremos sempre com o Banese mais servidor. Então, todo esse conjunto faz com que o Banese seja realmente o banco do sergipano. E foi com lágrimas nos olhos e o coração tomado de emoção, que dona Joelma foi a porta de entrada de tantos artesãos. É a embaixadora e pioneira em Sergipe. Afinal de contas, daqui para frente, é só além. Deus me dá inspiração e eu não sei onde é que eu vou, sei que eu estou indo muito além. Obrigada. Obrigada.